É isso aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham à distância em todas as partes Pessoal, nós estamos aqui com mais esse vídeo Nesse vídeo nós queremos mostrar para vocês aqui essa lavadora Electrolux Essa lavadora está apresentando um problema para nós aqui pessoal Vamos colocar aqui na centrifugação E ela está fazendo o seguinte pessoal Eu quero ir logo direto ao assunto para mostrar para vocês porque ela não centrifuga Esta máquina pessoal, ela está fazendo o seguinte Na hora de centrifugar, em vez dela centrifugar pessoal Ela gira só o agitador ali dentro E além disso, ela faz uma barulheira muito forte Então eu vou deitar essa lavadora aqui Vamos trabalhar com ela deitada Porque eu quero mostrar para vocês qual a peça responsável por essa barulheira Eu fiz um outro vídeo aí Mas não deu para nós mostrar todo o vídeo para vocês Não deu para nós mostrar todo o conserto dela para vocês Então, por esse motivo nós queremos mostrar agora Nesse vídeo Então galera, é o seguinte Esta máquina Ela veio para nós arrumar Mas descobrimos que ela tem aqui um problema Porque esta máquina Na hora de centrifugar Ela está trancando aqui E faz um barulho forte E não está indo Não está girando Na verdade ela não está centrifugando Como ela deveria centrifugar Então nós queremos ver se nesse vídeo Conseguimos mostrar para vocês Observe aí esta peça marrom Observe esta peça marrom Porque esta peça Ela é muito interessante Aqui vocês estão vendo Olha aqui Está ligado aqui a bomba Este barulho que ela faz no início É a bomba que joga água para fora Que joga para esta mangueira cinza ali Certo? Então aqui nós temos A bomba Aqui nós temos O atuador Ou seja, termo atuador Porque é uma peça térmica Ela aquece E conforme vai aquecendo Ela vai crescendo Vai espichando aqui Vai descendo para baixo Vai descendo um pouquinho mais Então ela faz a mudança aqui dentro Por enquanto não fez nada A hora que ela faz a mudança Tem que travar este cesto aqui Este aqui fica travado Estou girando agora aqui A mecânica dela Assim que ela for centrifugar Ela costuma Estar fazendo um barulho forte E não está centrifugando Ela está só jogando água Ela entra água Ela joga água E ela lava Mas ela não está torcendo A roupa, pessoal Então Isso que é importante Na hora de torcer Agora eu destravei E ela até torce Só que ela faz um barulhão Na hora que vai começar a torcer Observe as peças aí, pessoal Observe Essa peça marronzinha Ela tem que ir crescendo Espichando Vou mostrar uma outra Para vocês aqui Essa aqui é para substituir Aquela lá Certo, galera? Olha ali Já tem uma lá no local E essa aqui vai ser a substituta Essa nós vamos usar agora Em seguida No lugar dessa ali Vamos ver o que vai fazer Ela já era para estar comprida aqui Ela tem que crescer aqui Ela tem que espichar Está indo muito devagar Quando esta peça Fica ruim, pessoal A máquina geralmente Não consegue centrifugar Porque esta peça é importante Porque ela é a embreagem Entendeu? Ela faz a embreagem É igual a embreagem do carro Lá onde você pisa na embreagem Então aqui como se estivesse pisando na embreagem Vai empurrar esse bracinho para lá E essa ponta vai para cá Trazendo esse garfo aqui Para cá Para cima Para poder a máquina centrifugar Mudar de sistema aqui dentro Por enquanto Não mudou ainda, pessoal Quando muda Trava isso aqui Está dando uma estalinha Olha aí Agora Se ela for centrifugar Vai fazer um barulhão horrível Pode ver A peça foi muito pouco Tá, pessoal? Essa peça foi muito pouco Ela tem que crescer ali Ela espicha bastante Talvez ela até chegue lá Mas vai fazer um barulhão Tá? Vou explicar por que, pessoal Se ela chegar agora Quer dizer Ela demorou muito tempo para chegar Ela precisa estar boa E crescer rapidamente ali Para dar O curso necessário Tá ok? Então eu vou mostrar A máquina estaria centrifugando Mas não está centrifugando Está só rodando o batedor aqui do meio Deixa eu voltar ela em pé Olha aqui, pessoal Eu quero explicar para vocês o seguinte Olha lá dentro Eu vou abrir ela Deixa eu ver Dá para vocês verem Que o cesto está parado Olha ali Olha aí Olha aí, pessoal Está girando só o batedor No meio O cesto não está girando Tá? Deu para notar, né, pessoal? Que o cesto não está girando Gira só o batedor E se ele engatar Se quiser engatar Vai dar uma barulheira Olha lá Pode ver O cesto não vai Então agora Nós vamos desligar a máquina Tá? Vamos desligar Vamos deitar ela de volta Vamos trocar aquela peça, galera Vamos trocar ela E vamos ver Se essa que nós temos aqui Que pegamos de uma outra máquina ali Está perfeita Se ela estiver zerada Tá? Como eu explico sempre, galera É só para fazer um teste Não é para conserto agora Nessa peça Depois nós vamos colocar A peça nova Mas agora nós temos que mostrar Para vocês com peças usadas Porque não podemos ficar colocando peças novas Para estragar aqui A toa, né? Temos que... É muito importante gravar o vídeo Mas estragar a peça Nós não podemos Nós temos que analisar Primeiro para depois sim Colocar uma peça Que vai ficar fixa ali Então vamos fazer o que agora? Vamos pegar Vamos pegar uma chave Philips E vamos tirar aquela peça dali Para nós poder colocar outra Então nós vamos tirar essa peça que está aqui Está bem firme o parafuso E a gente está gravando aqui Com a mão segurando O celular para gravar E com a outra a gente está Tentando tirar a peça, né? Aí vamos soltar os fios Tá? Esses dois fios Não tem lado, tá pessoal? Qualquer lado se colocar Beleza Não esquenta a cabeça não Não tem esse negócio De positivo e negativo aí Tá? Então com qualquer lado Se colocar está beleza Levantei um pouquinho aqui em cima Já está levantadinho Agora eu preciso levantar Essa ponta aqui, tá pessoal? Tem que levantar as duas pontas Porque senão você quebra ele Tá? Vai levantando para em um Levanta um lado Se tu tiver com as duas mãos Trabalhando, beleza É que eu estou com a mão gravando É meio complicadinho Agora tem que levantar Esse dentinho aqui Porque esse dentinho Segura ele também, né? Ele pega na cavinha que ele tem Tá? Agora ele desencaixou Tá? Esse então Nós sabemos que Mesmo que ele não esteja 100% danificado Mas ele não está bom Então a única coisa Nós vamos usar dele aqui É essa pontinha plástica Aqui, ó Essa cabecinha branca Esse aqui nós vamos tirar Vou deixar ali no chão Agora vamos usar esse Outro que está aqui no chão também Tá? Vamos usar esse Esse aqui nós temos certeza Quase que 100% Que ele está ótimo Eu tirei de uma máquina Que está funcionando Tá, pessoal? Eu tenho bastante máquina Bastante peças, né? A gente compra muita máquina Para tirar peças usadas E faz Então, pessoal Nós estamos aqui lutando Planejando aí um Um jeito de trabalhar Com vocês todos aí, né? Mas se Deus quiser Vai dar certo futuramente Se Deus quiser Vai dar tudo certo Agora vamos colocar aqui, ó Vou encaixar Ele aqui Tá? Vamos apertando Aí ele tem que encaixar No pininho ali, ó Tem um pininho ali Que vem desse canivete Aqui Agora eu vou ligar Tá, pessoal? Se ela estiver legal Beleza Ela já vai Vai centrifugar Porque essa peça Tem que ir se pichando Aqui, tá? Só que eu tenho que Deixar tomada aqui Porque na hora que ela ligar Tá? Vou deixar tomada aqui Na minha mão quase Tá, pessoal? Aqui, ó Que a hora que ela ligar Deitada Pra não se bater Porque ela vai funcionar Deitada Se ela começar a se bater Eu preciso rapidamente Desligar da tomada, tá? Eu só preciso mostrar Pra vocês Se ela vai centrifugar ou não Porque o primeiro passo Desse tipo de máquina Aqui que tem Esse atuadorzinho marrom Não querer centrifugar É porque esse atuador Tá espichando pouco Ele tem que crescer Esse cabinho dele Cresce aqui Mais um centímetro Pra cima Vai subindo, subindo E aí quando ele vai subindo Ele troca aqui, ó La banca Ele é embreagem, né? Ele fala no sistema de embreagem Ele troca de lavar Pra centrifugar Se ele não fizer Ela faz um barulhão Que é muito feio Vocês viram num outro vídeo aí, né? Então agora eu vou ligar ela Vamos ligar Acendeu a luzinha Tá ligada Já tá jogando água Escuta o barulho da bomba Tá? Isso tava tudo bom Agora vamos ver Se aquele negocinho Que eu coloquei Aquela pecinha Vai trabalhar Como é certo? É vocês que vão observar Vamos ver se esse aqui Vai crescer Essa coisinha aqui, ó Ela cresce, pessoal Isso aqui vai ficar comprido Bem aqui ela vai se abrir Esse branco vai descer pra baixo E esse canivete aqui A ponta de cima sobe Então observe se isso aqui Vai crescer Observe que tá com menos De 3 milímetros, né? Tá com 3 milímetros Mas vê se ele vai crescer Ele tem que ficar comprido Mais ou menos Um centímetro quase ele sobe Aí Só que ele tem que subir Meio ligeiro Porque se ele subir rápido O que acontece? Ela faz a modificação aqui E daí não arranha a embreagem Igual o carro Se você não trocar a marcha certinho Levar até a metade Só vai fazer Um barulhão, né? Então Você observa aqui a mesma coisa É uma embreagem Aqui dentro tem os dentes Que encaixam na caixa, né? Esse dessa polia aqui Tem dente pro lado de lá Que encaixa É semelhante Esse daqui, ó Trava nos outros Entendeu? E daí E se você não trocar Essa embreagem No caso igual o carro Vai fazer um barulhão Então observa aí Que esse bracinho Tá fazendo a função dele Só que ele tem que fazer Mas não demorar tanto Aquele outro tava demorando Esse aqui, ó Esse tava demorando muito Pra espichar a quantidade necessária Então daí faz um barulhão Certo? Fique atento aí Parece que esse aqui Tá indo bem Vai dentro do tempo Porque é tudo dentro do tempo Se ele atrasar Dá barulhão Se ele não atrasar A máquina começa a centrifugar Só que a hora que começa a centrifugar Pessoal Eu não posso deixar a centrifugar Aqui deitada Porque ela está deitada Pode ver A máquina tá deitada Então eu não posso Deixar ela deitada aqui Na hora que começar a centrifugar Eu tenho que desligar da tomada Beleza? Se não fazer muito A bagunça pros lados Eu até deixo Pra vocês verem Vou experimentar Ó, eu já tô vendo Que esse ali Espichou bastante, olha Tá bem comprido já o pininho Quer dizer que vai dar certo O problema da centrifugação dela Pelo jeito já tá revelado Pessoal É isso aí Eu acredito que o segredo era esse Era só aquela pecinha Mas ainda quero esperar acabar Pra vocês verem até o final do vídeo Pra ver se eu consigo Mostrar exatamente o defeito Tá dando tudo certo Até aqui tudo bem Não temos nada que falar A pecinha espichou Olha como ela já está mais comprida Que essa aqui, ó Tá? Claro que ela tá ligada na tomada Só que essa aqui Espichava mais pouquinho Não ia tanto Com aquela Ela tá indo Então ela tem que ir bastante E ela já foi E ela já foi, né pessoal Só esperar começar a centrifugar Daí já posso desligar É Tá centrifugando Deu certo Beleza Beleza Agora eu desliguei, tá? Porque se eu deixar ligado Vai dar uma bagunça, né pessoal? A máquina deitada Agora eu posso pôr em pé E deixa eu pôr em pé Rapidinho ela aqui, ó Vou colocar na tomada aqui Vou pôr em pé Pra vocês continuarem vendo Vamos ver se ela não É, eu desliguei, né? Agora vamos ver Se ela liga rápido Deu certo, pessoal Só que como eu falei pra vocês Não podia deixar ela deitada Se centrifugando Porque ia ficar Às vezes é uma bateção danada Então vou deixar um pouquinho aqui, ó Assim que ela começar a centrifugar Eu volto ao vídeo Vou só pausar um pouquinho Porque senão você vai ficar Esperando jogar água E todo esse barulho, né? Então não quero tomar tempo de vocês Vamos aguardar um pouquinho Então, pessoal Já está concluído o nosso vídeo Só tô aguardando ela centrifugar aqui Pra eu poder encerrar Pra você ver Agora ela centrifugando em pé Porque Deitada Você já viu que ela centrifugou, né? Então está 100% pronta a máquina É só entregar pro cliente Ela vai ser entregue ainda hoje de tarde Só quero aguardar um pouquinho Ela começar a centrifugar pra mim Dizer que vocês já viram E eu peço pra vocês Que se inscrevam no canal Compartilhem Com os amigos Compartilhem com as redes sociais Receba o meu abraço De coração Toca no sininho Pra receber mais informações Seja inscrito nesse canal Que é uma bênção Com certeza Em toda a sua vida Você pode aprender profissões E aprender também Pra ensinar outras pessoas Enfim Faça o que eu estou fazendo aqui Tenta Se inscreva no sininho E conheça mais Agora se eu abrir a tampa Ela para Valeu pessoal Até o próximo Um abraço Tchau 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 Tchau